A CIDADE NO BRASIL Uh-oh. Uh-oh. Awesome job, love. You're getting really good with the flipping now, love. Thumbs up. Hi. No, crazy. No. I'm not crazy. I'm not crazy. I'm not crazy. No. Tchau! Tchau, 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 tchau! Estou fazendo êt Quando ? Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Ahah! 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 Ahcantãããããããããã! Ah! Ah! Ahdoa! Dioa! Ah-ah. Ai no. Dê uma coisa. Dê uma coisa. Dê uma coisa. Dê uma coisa. Você pode me dizer algo mais fácil. É uma coisa mais fácil. Olha a sua face. Olha a sua face. Olha a sua face. 1, 2, 3, smile. ... ... ... ... ... ... ... E aí Se inscreva no canal